Oi galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vlog Bora começar logo Galera, aqui minha cozinha linda Eu vou fazer um vlog Do tuor Pelo meu quarto Pelo meu quarto, pela minha casa Começando daqui da sala Olha que linda Aqui é meu cenário, sabe? A sala hoje, agora vai ser meu cenário Carrega aquela cadeira, gente Olha o sofá Olha o sofá Essa cadeira aqui, galera Que vocês estavam vendo lá atrás Então, essa cadeira é pra fazer O Rico vs Pobre parte 2 Que tá muito legal Já confere lá no Youtube, viu? Eu vou mandar depois que eu mandar esse vídeo Mas eu já fiz Ai galera, o banco Que legal, meu banco Que é pra gravar em conversas Pobre também E que eu vou fazer o lindo Que vai mostrar no meu cenário, galera Vai mostrar E aqui vai ser onde eu vou filmar Tá vendo, galera? Aí Mas eu vou apoiar em um negócio Negócio Aí a gente Lá 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 Aí como vai ser o cenário Só que galera Ele vai ser deitado Não vai ser em pé Ele não vai ser assim Em pé Como não tá agora Vai ser assim Vai ser assim, ó Deitado Vai ser deitado Deixa eu pegar a cama O meu cerote Aqui Aqui Como eu mostrei a cozinha Aqui era o meu cenário Eu vou gravar nesse cenário ainda Mas galera Aqui não dá pra ver Tá? Galera que não dá pra ver Tá meio escurinho Porque a gente tá de noite Infelizmente a luz queimou Mas a gente volta a outra Já vamos voltar a outra E agora Pra animar mais esse vídeo Vai ter Vai ter zonas na rua E vou perturbar os caras na rua, galera Só pra eu ficar bem animando esse vídeo Aqui, ó Alguém passa? Eu vou filmar pra vocês Mas eu vou pegar alguma coisa pra apoiar Tá difícil Eu me olho no espelho Depois eu me olho Só não é difícil Tá difícil mesmo É assim Vou pegar esse negocinho aqui Que eu sempre apoiei Agora eu vou deixar um link aí na descrição Do vídeo Desculpa pra galera Por Dar pausa no vídeo Mas foi rapidinho Foi uma pausa normal Então galera Como eu tava Falando Perturbar os caras Eu já falei isso Mas eu tava falando de uma parte Que era Vou deixar o link aí na descrição do vídeo Na descrição do vídeo Do meu Facebook Do meu E do meu musical O musical é pra você ver meu vídeo Normal E o O Facebook É pra vocês me fazerem perguntas E eu Pra vocês me fazerem perguntas Desafio Que eu vou fazer Que ela lá Responde Um Vou aperturar logo Os caras Minha mãe já tá subindo Mas galera Vou aperturar só um pouquinho Só vou sentar um pouquinho galera Não dá pra mostrar pra vocês Ele tá ali no portão Vou dar um zoom ali Ele tá entrando Ei, ei, ei Então esse foi o vídeo Um beijo Tchau